E aí galera, começando aqui mais um R7 Live, meu nome é Marco Bezzi. Eu sempre falo que a gente tem convidados especiais, mas hoje eu acho que vai ser difícil bater esse convidado que a gente tem aqui. Que é um cara que tem uma história de 40 anos de carreira, tem inúmeros sucessos e talvez seja, eu considero, o maior hitmaker brasileiro de todos os tempos. Junto com o Lulu, mas eu acho que o Guilherme Arantes, que a gente está aqui, Guilherme, muito obrigado pela presença. Obrigado, o prazer é meu de estar aqui. Um momento legal também de completar data redonda, assim, 40 anos, parece que foi ontem, né, que eu comecei. Nessa época do ano, eu estava fazendo os primeiros programas de televisão, os primeiros Chacrinhas, Globos de Ouro, Silvio Santos, eu fui cantar no show de calouros do Silvio Santos, pra levar a nota dos jurados, com o Meu Mundo e Nada Mais. E você foi aprovado? Todos deram 10, era nota 5, né, era a maior nota. Aí eu podia optar por não ouvir a nota do Zé Fernandes, que eu levei 5 de todo mundo, né, o Décio Pitinini, aquela gente. Os caras me botaram lá em cima, a Araci também, esse menino é bom. Aí o Silvio falou, você pode não ouvir a nota do Zé Fernandes, pode dispensar. Eu falei, não, eu quero, ele é o principal que eu quero ouvir, porque ele é um grande pianista de tangos. Gosto muito dos seus discos. Aí eu mexi com, assim que ele saber que eu conhecia os trabalhos de tango dele, tocando piano, aí ele ficou tudo sem graça, sabe? Aí ele me deu 4,5 que ele falou que não dava 5 pra ninguém, aí no dia seguinte eu fiquei super conhecido. O cara que tinha levado 4,5 do Zé Fernandes. Foi, foi grande. E agora você está lançando uma caixa, falando dessa, revisitando a sua carreira de 40 anos, né? Você falou que parece que foi ontem. Você lembra a primeira música sua, claro que lembra, que estourou, assim, a sensação que você teve, a gente queria ouvir também. Vamos lá. Quando eu fui ferido, vi tudo mudar, das verdades que eu sabia. Só sobraram restos, e eu não esqueci, toda aquela paz que eu tinha. Eu que tinha tudo, hoje estou mudo, estou mudado. Eu queria tanto estar no escuro do meu quarto, a meia-noite, a meia-luz, sonhando. Daria tudo por meu mundo e nada mais. Era um menino, tinha 22 anos, né? Eu comecei a cantar, depois eu percebi que eu estou com o microfone. Porque não dá, assim, são músicas que, quem nasceu, eu que nasci na década de 70, fizeram parte, assim, né, de bailinhos, romances, casamentos. Era um Brasil mais romântico também, né, que vinha de uma jovem guarda, da fase do tropicalismo, do Chico Buarque, do Mito Nascimento. Era uma coisa mais doce, assim, a linguagem brasileira era menos eficiente, vamos dizer, como a linguagem do popular de hoje, que é muito voltado para a balada, para a eficiência da balada, né? Então, era uma música mais doce, que é a característica da música brasileira, né? Você lembra, você estava preparado para esse sucesso, Guilherme, na época? Estava. Como é que foi, assim, receber? Estava porque, desde menino, eu ia nas festas na casa da minha tia, eu tinha seis anos. Silêncio! O Guilherme vai tocar para nós, a família toda. Então, era uma coisa que a própria família ajudou na dinâmica de criar um alter ego, assim, de uma persona em mim, um personagem, que era o Guilherme Arantes. Então, isso aí acontece, deve ter acontecido com a Ana Carolina, deve ter acontecido, é evidente que aconteceu com a Ana Carolina, com a Vanessa da Mata, é evidente que aconteceu com a, sei lá, com a Daniela Mercury, aconteceu com todo mundo, com a Ivete Sangalo, sabe? Acho que é normal que isso, a família tem um papel muito importante nisso. E o que você tocava para eles na época? O que que, sim... Eu nem lembro a letra, mas eu tocava Ray Charles, tocava Estúpido Cupido, tocava... Saiu, não, saiu, não, saiu, não, saiu, não, saiu, não, Jorge Bem, sempre foi um ídolo para mim, né? Ainda é um grande ídolo para mim. E ali começava, assim, foi uma fase muito bonita das nossas vidas, assim, os anos 60, com a bossa nova, né? Imagina, chega de saudade, chegou, meu pai chegou com o disco, meu filho, isso aqui vai estourar. Ah, isso aí foi em 59, 59, eu só nasci em 53, eu tinha 6 anos de idade, o meu pai chega em casa, o meu pai tinha vitrola, assim, em casa, para ouvir discos de Mozart, de Beethoven, Glenn Miller, aquelas coisas daquelas big bands, Tommy Dorsey, meu pai adorava coisa fina, assim, sabe? Então, chega a bossa nova, depois chegam os Beatles, meu pai trazendo os discos do Help, meu pai trouxe o Rubber Soul, trouxe também o Revolver, meu pai era muito fã dos Beatles, na fase, assim, elegante, que os Beatles eram o que seria chamado de coxinha hoje, os Beatles eram isso, Michelle, coisas elegantes, música meio francesa, meio, né, Fox, assim. Então, a cultura da gente era essa cultura de classe média mesmo, né? E depois você partiu nos anos 70 para ouvir o Progressivo, né? Que foi uma escola também para você, né? É, a chegada do Progressivo já é depois de Woodstock, né? Woodstock foi muito marcante para mim, o Steppenwolf com o filme Easy Rider, aquela trilha do Easy Rider, Jimi Hendrix, eu, nossa, barbarizava o Jimi Hendrix, era demais, assim, eu adorava o rock, né? Led Zeppelin, me lembro da gente, no dia que saiu o Led Zeppelin 2, nós fomos para a casa de um amigo ouvir o Led Zeppelin 2, nós éramos meninos, pô, recebendo uma coisa, Star Way to Heaven, sabe? É, é para quem viveu aqueles anos, né? Muito bom. A gente tinha essa relação com a música muito diferente. E eu tenho uma fita em casa que é um demo de cassete, que a gente usava aqueles cassetes que levantavam a tampa, assim, tinha o microfone do lado, e eu botava do lado do piano, e eu tenho músicas que eu fiz, eu vou lançar o ano que vem, duas delas são baladas, influenciadas pelo Proco Haram, do A Whiter Shade of Pale, daquele tempo, quando saiu em 68, saiu A Whiter Shade of Pale, foi um assombro no mundo, né? Você tocava essa música? Eu toco até hoje isso aí. A Whiter Shade of Pale, foi um assombro no mundo. A Whiter Shade of Pale, foi um assombro no mundo. Você precisa ver eu tocar isso aí no órgão Hammond. Nossa, essa música é maravilhosa. E aí é igual, é igual, porque eu tiro o timbre igual. Minha mulher, Márcia, tá lá na Bahia acompanhando a gente, ela sabe que é verdade, eu toco pra ela, pede sempre pra eu tocar. É lindo o A Whiter Shade of Pale, com aquela linha de órgão por baixo. Então, a gente foi privilegiado, realmente. No Brasil, com a chegada do tropicalismo, Alegria, Alegria, Domingo no Parque, aquele abraço, né? Esse é um outro hitmaker, o Gilberto Gil, hitmaker. Ele fez realce, fez canções, drão, coisas maravilhosas, lindas, assim. Se eu quiser falar com Deus, sabe? O super-homem, né? Meu Deus do céu, é uma... assim, a riqueza. E o Milton Nascimento, quando chega o Clube da Esquina, com o Loborges, né? Que é a maior influência minha de todas, de todos os tempos, assim. Ali eu me identifiquei que eu era um mineiro que nasceu desgarrado, assim, do movimento. Você nasceu aqui em São Paulo. É, mas tem uma foto deles lá na fazenda, que eles estão em cima de um jipe antigo, do tempo da guerra, que se chamava Manuel o Audaz. Esse jipe era do Toninho Horta. E eles estão numa fazenda, todos mocinhos. Quando eu vejo aquela foto, eu choro, porque, de alguma forma, eu estava lá nesse dia, entendeu? Eu faço parte, assim, parafusado dentro do Clube da Esquina, com o Ronaldo Bastos, com o Loborges. Eu não sei. Ali eu me identifiquei demais. E aí, isso aí foi uma influência pro resto da vida, né? A melodia, as letras, né? A levada, assim. Você falou da sua mulher, que toca pra sua mulher a White Shade or Pale, do Brock O'Haraon. As mulheres foram uma inspiração muito forte pra você, pra criar as músicas, assim, que desde o final da década de 70, anos 80... A alma feminina. Não é tanto a figura da mulher, lógico, que é uma figura altamente, como se diz, ligada ao Eros, do Deus do Amor. Mas eu sempre olhei a mulher, eu fui criado numa família, meu pai trabalhava demais como médico, então ele era muito ausente na minha formação. Eu fui criado por mulheres. Então, pela minha avó, pela minha mãe, minhas duas irmãs, e mais a moça que trabalhava, sempre tinha... Então, o Guilherme era sozinho no meio de mulheres. E, assim, eu criei uma alma feminina muito forte em mim, entendeu? Eu sou regido, inclusive, pelo sincretismo, sou regido por Nossa Senhora, né? Que, no caso, a Mamãe Oxum, que é a Nossa Senhora das Águas. Seria, assim, no cristianismo localizado. Daí que vem o Planeta Água, as músicas que falam com a alma feminina, entendeu? E acho que essa é uma grande vantagem minha sobre toda a minha geração do rock. Porque a minha geração roqueira era muito masculina. Sim. Muito... Polícia para quem precisa, polícia para quem precisa de polícia. Aí todo mundo... Ou aquela coisa histriônica que lembra muito as hordas do Hitler, que lembra muito... Que o rock sempre teve esse satanismo que hoje convergiu para o gospel. Engraçado, hoje, o gospel, ele praticamente engoliu o rock and roll. As boas bandas, hoje, instrumentalmente e tal, são todas gospel. E não é engraçado isso aí? Que há uma simbiose entre o satânico e o divino. Eles se aproximam demais, assim, no rock, nessa linguagem do rock. Você falou de Planeta Água, que foi a música que você ganhou o prêmio em 81, do Festival da Canção. Foi. E vamos ouvir um pouquinho, né? Porque estão pedindo bastante aqui. É uma das músicas, talvez a primeira que eu lembro de ter escutado sua. Água que nasce na fonte serena do mundo e que abre o profundo grotão. Água que faz inocente riacho e deságua na corrente do ribeirão. Águas escuras dos rios que levam a fertilidade ao sertão. Águas que banham aldeias e matam a sede da população. É uma guarânia, né? Águas que movem moinhos são as mesmas águas que encharcam o chão. E sempre voltam humildes pro fundo da terra, pro fundo da terra. Terra, planeta, água Terra, planeta, água Terra, planeta, água Acho que essa é uma das músicas que conversam com o plano superior. É, eu até tenho uma mensagem aqui da Zélia Luísa, super bonita. Ela fala assim, se eu quiser falar com Deus, interrogação, eu ouço o Guilherme Arantes. É sempre bom fazer uma conexão através das lindas canções do Guilherme. Parabéns, sucesso e muita saúde para seguir a sua jornada. É a Zélia Luísa que mandou aqui. Obrigado, que bacana essa sinapse que ela criou. Me honra muito porque esse assunto do humano e do divino, assim, ele me interessa muito, sabe? Eu tenho um senso crítico, assim, e ao mesmo tempo muito interessado, assim. E as minhas músicas, amanhã, amanhã será um lindo dia, né? Que eram músicas que buscavam algo mais, assim, na carreira. E as pessoas não sabem que você tem inspirações também em grandes poetas, pensadores, né? É. Algumas pessoas ainda identificam a sua música. É aquela música meio romântica só, que... Mas tem muita riqueza, assim. Nas letras, a melodia, a gente não precisa nem falar, né? O romantismo, ele é identificado com uma coisa bastante popular, ligeira. Mas a palavra romantismo, ela vem de um movimento, né? Que, por exemplo, na França, Gabriel Fauré, que é um dos mestres do romantismo francês, foi professor do Ravel, foi professor do Debussy, do Claude Debussy. Aquela Claire de Ligne do Debussy. Aquilo é uma coisa sublime. E aí é muito mais que romântico. O romantismo era uma coisa muito profunda em Chopin. E era muito profundo também nos escritores do romantismo. Ele invade os livros do Marcel Proust, invade os livros até do Hermann S., Siddhartha, Demian, né? Você tem um... Esse é um universo, assim, no qual eu fui formado na adolescência. Embora eu lia também Kafka, Nietzsche, umas coisas mais pesadas, né? Mas eu acho que a leitura é muito importante, principalmente na adolescência, sabe? O Danilo Augusto Oliveira pergunta, Guilherme, se você se inspirou também no Billy Joel, que é um compositor incrível da década de 70, 80, né? É, e ele continua muito ativo lá. É um grande mestre. Teve músicas... I Love You Just The Way You Are, por exemplo, que é uma beleza de canções. É lindo aquilo. E as músicas My Life também, as músicas pop do Billy Joel. Lógico que o Elton John é um supra-sumo, assim, das baladas bem construídas, como Candle In The Wind, como Empty Garden. São coisas de uma inspiração monumental inglesa, bem britânica, assim. Eu sou um cara mais híbrido, misturado também, por exemplo, com Tom Jobim, como essa... Foi tão bom te conhecer, tão fácil te querer, triste não te ver por tanto tempo. É bom te encontrar, quem sabe feliz, com a mesma alegria. De novo, mais uma vez, amor, te abraçar de verdade. Há sempre um novo amor e uma nova saudade, coisas do Brasil. Eu tenho muito do Vinícius. O Vinícius era muito romântico também, né? Se Todos Fossem Iguais a Você, Dindy, canções assim que... Nossa, que inspiração, né? Uma das músicas mais importantes do Vinícius, que ele fez... Como é que é? Isso é de uma beleza, assim, que não tem classificação. Passa uma tarde em Itapuã, ao sol que arde em Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã, fala de amor de Itapuã. A construção interna é de uma perfeição. Nós passamos por tudo isso, né? Então, isso é a música brasileira que você vai ao Japão, por exemplo, entra na Mitsukoshi, na loja. É uma grande loja de departamento, tá tocando só Bossa Nova, em todos os lugares que você vai, nos shoppings. É Bossa Nova o tempo todo, porque o mundo adorou a Bossa Nova. Foi uma moda muito salutária, assim, pro mundo, né? Sim, e você, Guilherme, assim, nos anos 80, aí você entrou muito forte, né? Você teve músicas e novelas. Vamos falar um pouquinho da sua relação com as novelas. Elas foram fundamentais também pra você chegar onde você chegou? Eu tenho a maior gratidão com esse veículo, porque teve momentos que a gente vestiu um personagem tão bem que marcou a vida até dos atores, dos diretores, como o caso do Raul Cortez, quando eu fiz o tema pra Bete Faria, que ia ser o caso dele na novela, lá, que era a novela Baila Comigo, que ele foi protagonista. Então, é... Deixa chover, ah, deixa a chuva molhar. Você vê que é uma Bossa Nova, certo? Tem todo esse cromatismo do Jobiniano, né? No pop, e aí, as novelas foram um veículo muito bom pra mim, enquanto, assim, a prioridade das novelas era a classe média brasileira, que era predominante, assim. Na virada dos 90, aí eu peguei muitas novelas nos anos 80. Você lembra quantas músicas você teve? Foram 29 temas de novela. Você é o recordista ou é o...? Não, acho que a Rita Lee teve mais temas de novela. Rita Lee, o Ivan Lins teve muitas novelas também. Teve bastante gente. Um cara que é pouco lembrado, que é o... Lembrado pelos conhecedores, ele é muito lembrado, que é o Marcos Valle, que é um mestre, assim, que eu acho sublime. As músicas dele são muito bem construídas, sabe? É um mestre do piano brasileiro. João Donato, Johnny Alf, Tamba Trio, que era do Luizinho Essa. Esses caras fizeram a minha cabeça demais. Então, a gente aprendeu um jeito muito clássico, assim, da Bossa Nova, mas era uma linguagem de classe média. Na virada dos anos 90, pra mim, começou a declinar um pouco essa presença em novelas, porque as novelas começaram a ser inclusivas. O Brasil passou a ser inclusivo. Então, aí entram cenas dos goianos, Leandro e Leonardo, Zezé de Camargo, começam a entrar outras cenas também, o Pagode, que é uma jovem guarda negra no Brasil. Então, a gente teve que abrir a nossa grade de percepção, não ficar tão focado na classe média. Mas, falando das novelas, eu ainda peguei novelas importantes, como foi o Mandala, que eu peguei... Só você, pra dar a minha vida direção, o tom, a cor, me fez voltar a ver. A luz estrela no deserto a me guiar, farol no mar da incerteza. Um dia, um adeus, e eu indo embora. Ah, quanta loucura, por tão pouca aventura. Agora entendo que andei perdido. O que é que eu faço pra você me perdoar? Mas era um tempo em que um cara tocando piano era plausível pra uma parada de sucesso. Hoje, o piano, ao menos no Brasil, que os costumes foram em outra direção, da festa, de uma balada e tal, você precisa ter mobilidade de palco, você precisa ter todo um lado mais circo, assim, no entretenimento, né? Então, aí entram bandas, por exemplo, os shows são feéricamente produzidos, com bailarinas, as bandas de forró, os sertanejos fazem shows grandiosos, com grandes passarelas, pra aproveitar toda essa interface com o público, que é um público adolescente, todo mundo gritando. E a gente não pegou essa estética, a gente parou num tempo que era mais... de parar pra ouvir, né? Imagina como o Brasil mudou nesses anos, né? O Milton Nascimento lotava um ginásio de esportes de 10 mil pessoas pra todo mundo chorar junto. Amigo, é coisa pra ser... Todo mundo chorando. O objetivo era outro. Jamais, no tempo atual, as pessoas vão se reunir pra chorar junto. O que você lembra dos anos 80 de mais emblemático, Guilherme? Assim, que você falou... Pô, tô fazendo muito sucesso. Agora eu tenho tudo assim. Não, no ano do Rock in Rio, no ano que foi em 85, foi o primeiro Rock in Rio, ali foi um marco do pop rock brasileiro, porque trazia uma estrutura de grande porte internacional, pela primeira vez, à disposição também das bandas nacionais. Então, ali brilharam Paralamas, brilharam os Titãs, brilharam essas bandas, né? O RPM, que tava estourado. Eu acho que a grande falta nesse Rock in Rio foi o Richie. Acho uma grande injustiça histórica, porque era o cara mais... mais in, assim, mais popular, com muita qualidade, né? Com canções belíssimas do Richie. Você tinha um pouco de tecno-pop também no seu som, né? Mas o Richie tava à frente, assim, na moda... Na vanguarda mesmo, né? Numa vanguarda mais... E muito viável, uma vanguarda popular, com Menina Veneno, com Voo de Coração, canções muito bonitas, e letras muito espertas também do parceiro dele, que era o... Como é que é? O Bernardo Vilhena, que é um grande letrista. Então, eram muito bem construídas, quase que concretistas, os trabalhos ali. E, nesse ano, eu tava entrando na CBS, que era a gravadora deles, lá onde tava o Djavan. O Djavan foi um cara muito importante pra mim, nesse momento. Porque ele foi num show meu, me deu essa honra de eu receber ele no Camarim, em Maceió. E o Djavan falou, ó, o pessoal da CBS tá louco pra te contratar. Eu, se fosse você, eu ia lá procurar aquela gente lá, porque eles estão muito afins de você. Olha que toque bacana, de um colega, né? Eu realmente fiquei devendo pra sempre. Além das canções que ele fez, que são muito bonitas as canções, até hoje, os discos novos também. O Djavan é o máximo, eu achei ele um luxo. Mas aí eu fui pra lá fazer o Cheio de Charme, né? Quando a vi logo ali tão perto Isso é uma mistura de Jovem Guarda com Bossa Nova também. Tão ao meu alcance, Tão distante, Tão real, Tão bom perfume, Sei lá, Investi Tudo naquele olhar Tantas palavras No breve sussurrar Paixão assim Não acontece Todo dia Cheia de Charme Um desejo enorme De se aventurar Cheia de Charme Um desejo enorme De revolucionar Era uma música... Uma das mais pedidas, aliás, aqui, viu? As pessoas estavam desde o começo pedindo. Essa era uma música que foi feita mesmo pra ser hit. Foi uma busca desesperada e aí eu juntei muitos elementos, por exemplo. Sei lá, De se aventurar Então é cheio de coisa de paixão assim Não acontece todo dia Fora o refrão Então não é só o refrão da música que é cantável Ela tem muitos chicletes assim Tem o sei lá Tem o... E você pegou E isso foi construído Foi proposital É porque eu precisava desesperadamente estourar Passar na cara mesmo, sabe? Estourar Nacional E realmente funcionou Tinha uma gravadora poderosa, né? Uma propulsão a jato É uma coisa Se você assinar com a Mercedes-Benz hoje na Fórmula 1 Ou você assinar com o Barcelona Você vai jogar no Barcelona Entendeu? A CBS era um avião a jato Assim, na época Eu tinha o Fabio Júnior Além do Rei, Roberto Até mesmo a aproximação com o Roberto rendeu esse período da CBS, né? Eu compus pro Roberto Carlos Sei que ninguém vai me tirar A alegria de viver Uma música intensa, bonita Que chama Toda Van Filosofia Com uma letra muito bem construída Feita assim Taylor, sabe? Um alfaiataria Pro Roberto Carlos Que foi uma grande honra pra mim Conhecer o Roberto Pessoalmente Aliás, você teve As suas músicas em vozes Maravilhosas Você tem como destacar Alguma delas Tem o Fafá de Belém Que cantou Aquela Como é que aconteceu Você foi o primeiro lugar Nas paradas Também Eu gosto muito Da Vanessa da Mata Cantando um dia Um adeus Gosto muito A Bethânia Cantando Brincar de Viver Também Vou até fazer um pedaço Aqui Você verá Que a emoção Começa agora Agora é brincar De viver Essa frase é incrível Não esquecer Ninguém é o centro Do universo Assim é maior O prazer Você verá Que é mesmo assim A história não tem fim Continua sempre Que você responde sim Isso aí é muito bonito A sua imaginação A arte de sorrir Cada vez Que o mundo Diz não Isso aí A gente ouve muito Não do mundo O mundo diz não Basicamente A princípio é não O não a gente já tem Já tem Então Isso aí Foi uma filosofia De vida minha Que eu coloquei Nessa letra Pra uma canção maravilhosa Que é a do John Lucien Que é um músico americano Que faleceu já Memorava nas Ilhas Virgens O John O Britânicas O John Lucien Essa música é dele Já existia Where Do I Go Chama E um dia eu vou mostrar A versão dele Com a letra dele Porque eu tenho uma gratidão Também muito grande Né Acho que esse é um momento O Caetano cantando O Amanhã Né Amanhã foi Com o Caetano Ficou divina A música Foi tema do Dancing Days Essa talvez foi a novela Mais importante de todas O Amanhã No Dancing Days Que foi tema da Júlia Que era uma presidiária E no momento Que ela sai da prisão A música era progressiva Tinha um solo de guitarra Uns cellos Assim Uma coisa Totalmente Yes Totalmente Genesis Visionária Assim Meio 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 Um som meio bíblico Sabe E aí ela sai da prisão Que era a Sônia Braga Num momento glorioso Da televisão Né E eu tô lá Com o meu som progressivo Isso aí foi um momento Realmente que Eu acho que foi um milagre Um dos grandes milagres Assim que eu consegui Que passassem por mim Né Estão pedindo muitas músicas Aqui Guilherme Você faz um show No Tom Brasil A gente tem aqui Agora no sábado O serviço No sábado É show longo Para as pessoas Têm que ir Levar até um lanche Lá Se puderem Levar Vou pegar uma colinha Aqui Um farnel Porque Levar barraca Para acampar Porque eu não saio do palco Com menos de umas duas horas e meia É O show começa às 22 horas No Tom Brasil Que fica na rua Bragança Paulista 1281 E é um show Que comemora O lançamento Da sua Da sua caixa De 40 anos Da caixa e do documentário Vamos falar um pouquinho Desses dois Dois produtos Né A gente chama de produto Parece que a gente Não é para ganhar dinheiro Mas É documental Dessas duas obras Né Que você A caixa Como é que surgiu a ideia E conta um pouquinho São 21 Todos os 21 discos Os discos Autorais Porque só ficou de fora Alguma Essa aqui Essa caixa É Aí a minha assinatura Mesmo E tem um libreto Dentro Que vocês podem ver É um livrinho Manuscrito Contando as histórias Fonográficas De todas as gravações Com muitas minúcias Assim Por exemplo No meu primeiro disco Cantou Cantaram os Golden Boys E o trio Esperança Que eles chamavam O coro de Golden Lança Que eles regimentavam E aí Ali estavam os Golden Boys Com o trio Esperança Meu Deus Aquilo Fazia a parte E hoje Eu olho pra trás Eu falo É mesmo Rapaz Ninguém eu lembrava Mais disso Isso não consta Na ficha técnica Mas no meu livrinho Consta Que era algo muito comum Nos Estados Unidos De bandas Assim De apoio Serem músicos Incríveis E depois formarem Grandes bandas No futuro Então o livrinho Ele faz justiça A vários músicos Que não apareciam Nas fichas técnicas Que omissões Que foram Por falta de espaço Passaram erros Às vezes erros De incorreções Técnicas E eu fui na minúcia Fui procurar saber Disco por disco Assim Quem tocou Quem fez o que E importante também A minha relação Com os produtores Minha relação Com os executivos Também Que é uma relação Saudável De carinho Assim Todos iriam Querer viver Tudo aquilo Que a gente Conseguiu fazer De novo Todos gostariam De fazer Novamente Um trabalho comigo Então isso é um orgulho Que eu tenho Eu dei liga Com todos eles E o documentário Conta a história Das músicas Da onde eu tirei Por exemplo O Lindo Balão Azul Estão pedindo aqui O nosso Produtor aqui O Doug Está pedindo Para você tocar Vou fazer um textinho Mas deixa eu comentar Da onde eu tirei Esse tema Lindo Balão Azul Teve um filme Que ganhou O prêmio De Cannes Em 56 Chamado Le Balon Rouge O Balãozinho Vermelho Esse filme Eu era menino E eu chorava muito Porque era um menino Muito solitário Parecido comigo Muito solitário Romântico Ele tinha um balãozinho Que era o melhor amigo dele Um dia esse balão Que era de gás Ele escapou E voou E o menino Passa o filme todo Em busca Do Balãozinho Vermelho Não me lembro Como terminou Mas isso aí Foi um marco Para a nossa geração Que nasceu nessa época E essa geração Eram diretores de TV Como Roberto Talma Como o Guto Graçamelo Como o Vanuti Como o Paulo Biratã Como tantos outros Marcos Paulo Então eu marquei muito Para uma geração Da televisão E uma geração de pais Também que criaram os filhos Então quando me falaram Para eu fazer o tema De 100 anos do Monteiro Lobato Que era uma efeméride redonda Centenário do Monteiro Lobato E era o primeiro especial infantil Que ia fazer crossover social Porque a Arca de Noé Era muito culto Era muito erudito Com Vinícius Com Edu Lobo Grandes compositores Chico Buarque Então a gente fez crossover social Pela primeira vez No infantil Assim invadindo As boates E as favelas As palafitas do Brasil E os salões também Da aristocracia Com essa música aqui Eu vivo sempre no mundo da lua Aí vira o Visconde Que é um cientista Porque sou um cientista Meu papo é futurista É lunático Eu vivo sempre no mundo da lua Eu vivo sempre no mundo da lua Tenho alma de artista Sou um gênio Sou aventureiro desde o meu primeiro passo Pro infinito Só pode ser o Pedrinho Por causa das aventuras de Pedrinho Que era aventureiro E aí restava a narizinho Eu vivo sempre no mundo da lua Que ela encarna a graciosidade da menina Porque sou inteligente Se você quer vir com a gente Venha que será um barato Pegar carona nessa cauda de cometa Ver a Via Láctea Estrada tão bonita Brincar de esconde Esconde numa nebulosa Voltar pra casa Nosso lindo balão azul Porque a Terra é um balão azul Porque é um planeta único O único planeta que é azul Que nós conhecemos Que tem essa atmosfera E que é o nosso balão azul Que é a nossa Que é a Vamos dizer Que materializa o sonho da criança O balão Daí é que tiraram depois O balão mágico Super fantástico E esse discurso também Ele é sábio Porque coloca Cada criança tem Uma personalidade Uma é mais cientista Outro é mais um artista Outro é mais um aventureiro E não é como a estética Que viria a seguir Que é o tem que ser campeão Ninguém tem que ser campeão Que era a Xuxa cantando Tem que ser campeão O trem da alegria Então houve uma queda Vamos dizer De conteúdo Que a gente conseguiu Naquela era Dos especiais Infantis Gerar com muita sabedoria Mas a gente participava Das sinopses Reuniões Do grupo de criação Com participação De cenógrafo De roteirista Era um trabalho Muito bonito E eu entrei De gaiato Ali Fui o grande beneficiário Disso aí E Guilherme Então a caixa já está disponível Para quem quiser comprar ela São 21 CDs Mais um CD Com 17 canções Que você Que são os singles Por exemplo Planeta Água Deixa chover O fio da navalha As músicas do filme Garota Dourada São os compactos E as raridades E aí Como nessa Eu não conto a história Das músicas No livrinho Eu criei então Um documentário Está no Youtube Está no Youtube No meu canal Guilherme Arantes Oficial De quanto em quanto tempo Você vai colocar A gente está fazendo Assim Sistematicamente Acho que De 15 em 15 dias Tem um capítulo novo São 35 capítulos Então a gente vai Mais ou menos Até o carnaval Do No começo do ano Até as férias Quando então Encerra todo esse ciclo Dos Da minha história Das músicas Das minhas letras De onde eu tirei a ideia Porque o ano que vem Eu quero soltar um disco Popular Um disco Assim Emocional Romântico Que reflita o momento Que eu estou vivendo Que é um momento romântico Você casou Casei esse ano E aí estou numa Qual o número do casamento Que é? Não Isso não vem ao cair Esse é o número um Porque Para a mulher O importante é ser o primeiro Para o homem É importante ser o último Ótimo A mulher é O contrário Para a mulher É importante Ela ser O cara ser O primeiro Dela E para o homem É importante a mulher Ser a última Da 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 Aquela que É E a Márcia é uma grande Companheira Estou vivendo um momento Muito assim De parceria De Companheirismo Assim De um Uma química Uma química Que é complicado E eu quero transformar Tudo isso em música Para trazer beleza Sem alegria Trazer o romantismo De volta Para a cena E eu acho Eu acho que nisso Eu sou especialista É difícil Competir comigo Nisso aí Ah eu tenho certeza Que sim Eu acho que a gente Vai cortar que nem faca Num Brasil Que está muito endurecido Precisa mais Do romantismo Da alegria De uma coisa Que dê Ai que bonita A música Me fez bem ouvir E os Beatles Faziam isso com a gente Sempre vai ser o papel Da gente Na vida Eu quero já deixar o convite Já para você voltar aqui O quanto antes A gente vai ter que encerrar Para falar desse novo disco A gente tem agora Show Amanhã No sábado No Tom Brasil Tem a Caixa Que comemora Os seus 40 anos Vamos fazer a Concha Vamos fazer a Concha Acústica em Salvador Também A turma que está Acompanha a gente Aí pela rede Sabe que A gente vai fazer No domingo Que vem No outro Domingo Dia 20 Na Concha Acústica em Salvador E vamos fazer o Rio de Janeiro Que vai ser um show importante No municipal Do Rio Vai ser um concerto Do Guilherme Arantes No municipal É você Piano Tem banda também Acompanhando Nesses shows aqui sim No municipal Vai ser só eu de piano Muito bonito Muito bonito A gente tem a agenda de shows É só entrar no site Do Guilherme Arantes Também Para você saber Onde ele vai tocar A Caixa Tem algumas Alguns extras ali Que eu vi Para saber no Youtube Todo o percurso aí Que está rolando Do documentário Eu queria agradecer Todo mundo que participou Que foi muito legal Aqui a participação Do público Infelizmente não deu Para fazer Muitas perguntas Porque a galera aqui É incrível Só que a gente Eu acho que eles vão entender Que a gente preferiu Ouvir você cantar e tocar Que é um privilégio Assim É para poucos E a gente teve Esse privilégio hoje Queria agradecer Quero agradecer você Demais Guilherme Já fazer o convite Para você voltar Quando tiver um novo disco As portas estão abertas Quando você quiser E agradecer Todo mundo E encerrar com uma música Da sua escolha Eu que quero agradecer O espaço Que é um espaço Precioso para a gente Hoje Mais do que nunca Para a gente Levar esses papos Isso não é mais assunto Por aí Aqui tem essa preferência Para a gente conversar Que as pessoas Sentem falta Uma canção Vai lembrar Que eu te amo Morro de loucura Por você Faz querer te abraçar Em tudo que eu faço Faz tempo que nós Estamos cada vez mais Dentro desse véu Nuvem de luz Sereno Orvalho Que caiu Me envolveu Tudo que eu só fiz Por você Tudo que eu só tive Com você Meu amor Uma canção Vai lembrar Que eu te amo E a paixão Por você Faz querer te abraçar Em tudo que eu faço E vou fazer Por você Uma canção Vai lembrar Que eu te amo Do que eu tô Do que eu te amo Eu te amo Do que eu te amo Obrigado.